Anelapa com Emílio Ribas, 23 de março de 2003. Me chamaram para visse o mar. Vamos ver como é que está isso. A canta está completamente solta. Crescendo risco, a única coisa que tem é um cavalete, que tal? Mílio Ribas e Anelapa. Mílio Ribas e Anelapa. Mílio Ribas. Mílio Ribas e Anelapa.